E agora a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo para essa semana. O que é todo mundo querendo saber? André Amorim aqui na tela, ó, já tocou aí o trovão, o raio. É isso mesmo? André Amorim, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Douglas Branquinho. Sim, é isso mesmo. Nós tivemos aquela chuvarada, né, no final de semana, que trouxe realmente bastante transtorno aqui em Goiânia e agora nessa segunda. O que ocorre? Aquele famoso corredor de umidade, ele está perdendo intensidade, mas tem muita nebulosidade, Branquinho, espalhado na atmosfera. O que a gente fala nebulosidade é umidade, que combinada com o calor gera essas nuvens de tempestade e essas chuvas torrenciais, como ocorreu agora em Anápolis, né, e também em alguns outros municípios. Então, é aquelas chuvas localmente fortes que podem trazer transtorno, provocar alagamento nas cidades, porque chove muito em pouco tempo. Então, quem mora nessas áreas aí, que já são tradicionais, digamos assim, em alagamentos, pode ficar com a capa do olho aberto, né? Com certeza, viu, Branquinho? Com certeza. Porque, infelizmente, ao longo do tempo, né, nós fomos ocupando espaços que não poderíamos, né? Então, a cidade foi aumentando e foi impermeabilizando, então, muito concreto, muito asfalto, a água não tem para onde ir, e toda vez que caem essas chuvas em formato de tempestade, a consequência é essa situação. Então, a partir de quarta-feira, nós já começamos a ter um cenário já diferente, já que esse sistema que estava atuando, a zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ZACAS, né, aquele corredor de umidade, ele começa a perder intensidade. Então, peraí, hoje é segunda, terça, quarta, você está me dizendo que provavelmente a partir de quarta pode ser que dê uma esteada? Sim, a partir de quarta-feira já dá uma reduzida boa na chuva, não quer dizer que não vai chover, mas as chuvas vão ficar mais esparsas e o sol vai aparecer mais durante o dia. Por quê? Esse corredor de umidade, ele perde intensidade. Mas como tem umidade, ainda persiste o cenário de chuvas fortes. Então, estamos aí com alerta, com atenção, estado de atenção. Estávamos com o estado de alerta para o Meia Ponte, agora estamos com o estado de atenção. E a Defesa Civil, tanto do município como do estado de Goiás, do governo, né, a Defesa Civil Corpo de Bombeiro está acompanhando todos os casos, tanto do estado de Goiás como enquanto aqui em Goiânia também, por conta da cheia do Meia Ponte, que é referente a chuvas, branquinho que caiu de quarta para quinta da semana passada. Para você, o problema persiste aí na questão da nossa cidade. Certo, hoje a gente estava andando ali, minha equipe de reportagem, pelo Jardim Goiás, Riviera, Novo Mundo, Parque Los Andes, caiu água e caiu com força. A gente vê imagens aí, ó, daquelas regiões que a gente já conhece, São José, Vila Roriz, né, região ali do Gentil Meireles, a parte baixa, Crimeia Leste, agora Urias Magalhães também. Então é chuva na região metropolitana de Goiânia. Para o interior do estado, o que você me diz? Região norte, nós estamos aqui mais ou menos na região central do estado, e para a região sul do estado, qual que é a previsão de hoje até a quarta-feira? Sim, a região sul do estado, a probabilidade é menor de chuvas, inclusive a região sudoeste especificamente, teve menos chuva, teve um menor índice de chuva no final de semana, então, menor quantidade de chuva para a região sudoeste e sul. A parte centro-norte do estado é a que chama mais atenção para essa possibilidade de chuvas. Então pega Goiânia, Anápolis, Goianésia, também Porangatú, Uruaçu, então são cidades que podem ocorrer, sim, chuvas mais localmente fortes aí, durante até essa próxima quarta-feira. Eu sei que realmente a chuva tem provocado muitos problemas, eu até havia comentado hoje pela manhã, o Prontor Rural também está muito preocupado. Por um lado está chovendo em alguns locais e outros não. A máquina não entra para fazer a colheita, e já estamos preocupados com a chuva que se vai ver, chuva aí para a segunda safra, né? Então realmente esse cenário de chuvas esse ano está bastante complicado, e nós tivemos aí muitas tragédias, né? Falando aqui de Petrópolis, no estado do Espírito Santo, Minas Gerais, nem se fala, Brantinho, tem mais de 450 municípios em estado de emergência lá, e vai demorar a voltar ao normal. É isso mesmo, muito obrigado, André Morim, como sempre trazendo informações precisas e eficientes para nós aqui na tela do Cidade Alerta. Boa noite. Boa noite, um grande abraço. E tem uma questão também, que é a questão geográfica de Goiânia, né? Nós não temos aquela ocupação em costas, em área de morro. Goiânia não foi construída numa área de vale, né? Como cidades mais antigas, por isso que a gente vê o transbordo do Rio Vermelho lá em Goiás. Então tem essa questão ainda bem.